Vamos divertir muito nessa noite, tocando e dançando muito com o grupo Canto da Terra Simbora! Vamos divertir muito nessa noite, tocando e dançar Até convidei a morena, pensando em sarandiar Não quero nem saber, eu hoje vou dançar Até convidei a morena, pensando em sarandiar Até convidei a morena, aquela pequena uma flor de jardim Eu passei pela casa dela, saiu na janela pra cenar pra mim A noite vai ter sarandeio, mas estou no meio, sou o número um Pois ando de baile em baile, eu nunca enjoo, não perco nenhum Não quero nem saber, eu hoje vou dançar Até convidei a morena, pensando em sarandiar Peguei a camisa arriscada, a calça surrada e o chapéu também A botina e o cinto de couro, fivela de ouro, ainda não tenho Vou sair mais cedo de casa, com pé que é uma brasa, vou chegar parceiro É sexta, é sábado, é domingo, feriado é bem-vindo, eu quero o mês inteiro Não quero nem saber, eu hoje vou dançar Até convidei a morena, pensando em sarandiar Vamos dançar, moçada, vamos que vamos Pensando em sarandiar, é que eu não me canso nunca de dançar Pois essa mania que eu tenho, que ficar de fora não dá pra ficar Nos bailes do campo da terra, você nunca erra, é só se soltar É um calorzinho que sobe no peito da gente, não dá pra parar Não quero nem saber, eu hoje vou dançar Até convidei a morena, pensando em sarandiar Música Devagarinho vai se chegando a moçada, que a pestaça tá formada e os ventos tão a favor Hoje eu não tento se prendendo, porque chuva tempestade, o tempo frio não matava o meu valor Já vejo chegando na porta da entrada, as prendinhas oriçadas, bocas para riscar o chão Pois nesse fundo de massa, de prada, é o sol que nos traz alegria, é um fã da luz de galpão E as botas do teclado, se confundem com os gritos E a nossa taxa bonita, a malícia do gaiteiro E o fã do mundo se trancou, vai fazendo um tabã Que eu já saio meio longo, sumindo na provadeira Música 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 Bora no balanço do canto da terra, quero ver, vamos conhecer E as botas do teclado, se confundem com os gritos E a nossa taxa bonita, a malícia do gaiteiro E o fã do mundo se trancou, vai fazendo um limpa-bã Que eu já saio meio longo, sumindo na provadeira Música